Amados irmãos, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. No decorrer destes últimos 30 dias, o Senhor veio edificando a nossa história com tanto amor e misericórdia. A sua bondade infinita e sem limites nos ensinou tantas verdades eternas. Vimos o quanto nos ama esse coração de Jesus, transpassado pela lança, que ao ser aberto na cruz, deu para nós cada um dos sacramentos. Vimos a grande graça que é recebermos o seu corpo e o seu sangue na Santíssima Eucaristia, que não representa, mas é carne e sangue de Jesus, dada por nós como nosso alimento. Vimos o quanto o Senhor quer ser visitado por nós, o quanto Ele quer que nós o amemos em seu corpo eucarístico, recebendo-o com retidão de coração, humildade, amor e muito frequentemente. E hoje, Jesus quer nos mostrar o tamanho das graças que tem reservadas para aqueles que recebem o seu corpo eucarístico e o adoram. Então, queridos irmãos, eu vos convido, neste último dia das nossas meditações, a abrir o coração e permitir que este amor, sem limite, invada todo o seu ser. E lhe ensine que é entregando tudo para o Senhor, que todas as graças se manifestam. Vamos meditar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na derradeira noite de sua vida, nosso amantíssimo Redentor, vendo que já era chegado o tempo dele morrer pelos homens, tempo pelo qual tão ardentemente suspirava, não pôde consentir em nos abandonar sós neste vale de lágrimas. Para que nem a morte os separasse de nós, quis deixar-nos em alimento, no sacramento do altar, seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas qual é seu intento dando-se a nós deste modo? Ah, sabemos que é próprio daquele que ama, querer bem a pessoa amada. O coração de Jesus quer então vir a nós para nos fazer bem. Ele tem para isto todas as riquezas do Pai Eterno. Assim, quando Ele visita nossas almas sacramentalmente, vem com tesouros imensos de graças. Depois da comunhão, bem podemos dizer, Todos os bens me vieram com ela, a Eucaristia. O efeito principal operado pelo Sagrado Coração neste Divino Banquete é entreter em nós a vida da graça. Dai o nome de pão da vida, isto é, a Eucaristia. Porque, assim como o pão material sustenta a vida do corpo, assim o pão espiritual sustenta a vida da alma, mantendo-a na graça de Deus. Mas para um organismo doentio não basta o pão. Necessários lhes são ainda remédios próprios para combater eficazmente as causas que destroem a saúde. A comunhão satisfaz também a esta necessidade das nossas almas, cuja vida é posta em perigo pelos pecadores, nos pecados veniais e também pelas suas paixões. Este alimento divino e com efeito, conforme o concílio de Trento, o antídoto que nos livra das faltas veniais e nos preserva dos pecados mortais. A comunhão nos livra das faltas veniais porque este divino sacramento leva o homem a fazer atos de amor que apagam os pecados veniais. Preserva-nos também das faltas graves pelo aumento da graça que ela produz em nós. Uma fonte de água sai do coração de Jesus e para o fogo das nossas paixões. Aquele que sente arder em si este fogo, chegue-se à comunhão e verá logo a sua paixão, senão morta, ao menos muito amortecida. Se algum entre nós, dizia São Bernardo, sente-se menos vezes e menos violentamente levado à ira, à inveja, à impureza e a outros vícios, dê graças ao sacramento de amor. Ele é que opera estes felizes efeitos. Não contente de existirem em nós os impulsos ardores deste amor, também queima em nós a concupiscência da nossa carne. E é na Eucaristia que essa graça se faz. Deus é amor, é um jogo que consome em nossos corações todas as afeições terrestres. Ora, o Filho de Deus declara que veio trazer fogo sobre a terra e que todo o seu desejo é ver todas as almas abrasadas. Com efeito, quão salutares, ardores o coração ardente de Jesus faz experimentar aqueles que comungam com o fervor. Quando deixamos esta sagrada mesa, diz São João Crisóstomo, as chamas do amor que se erguem de nossos corações nos tornam temíveis ao mesmo tempo, ao inferno. Então, não somente os demônios fogem logo que nos veem, mas os santos anjos vêm colocar-se em torno de nós para adorar o Senhor. Enfim, pela Santa Comunhão, o corpo de Jesus nos eleva à dignidade tal que apenas podemos conceber, porque o pão celeste torna-se a mesma coisa conosco. Se é assim que posso me exprimir, como um alimento corporal se muda no nosso sangue. Mas, com esta diferença que os alimentos terrestres tomam nossa natureza, ao passo que, recebendo este alimento divino, nós nos tornamos na natureza de Jesus Cristo. Nosso Senhor convida-nos ao celeste banquete. Parece dizer-nos, comei, e sereis por minha graça o que eu sou por natureza. Tais são as palavras que ele se dignou dizer certo dia a Santo Agostinho. Eu não serei mudado em ti, mas tu serás mudado em mim. Assim é que o Sagrado Coração virá reformar todo o nosso ser, dando-nos, segundo sua promessa, um novo coração. Se a comunhão é tão vantajosa, de onde vem, pergunta o cardeal Bona, que tantas almas tiram dela tão poucos frutos? Não é falta de virtude no alimento, responde ele, mas é falta de disposição de quem o recebe. O fogo pega depressa na madeira seca e dificilmente na verde, porque esta não está disposta para ardeu. Se os santos tiraram tão grandes frutos de suas comunhões, é porque punham muito cuidado em se preparar. São Luís de Gonzaga empregava três dias nessa preparação e outros três dias na ação de graças. Nesta mesma intenção, ele oferecia a Jesus Cristo todas as ações do seu dia a dia. Preparai-me com o cuidado do céu, Senhor, para receber a Santíssima Comunhão. Primeiro, quero me desapegar cada vez mais das criaturas e depois desejar vivamente crescer no amor divino. Desde a véspera, suspirarei pela vinda de meu Deus, dizendo, ó coração de Jesus, vinde, minha alma suspira por vós. Para ação de graças, direi muitas vezes durante minhas ocupações, ó doce coração de Jesus, não permitais que eu me separe jamais de vós pelo pecado. Fazei, ao contrário, que eu vos ame cada vez mais. Oremos. Ó Senhor, cheio de bondade, amabilíssimo Salvador meu, com que amor me visitais quando vindes a minha alma pela Santa Comunhão. Então, vós não me honrarei somente por vossa presença, mas vos tornais meu alimento, vos unis e vos dais inteiramente a mim. De sorte, que eu posso dizer com verdade, meu Jesus, pois que vos dais todo a mim, justo que eu me dê todo a vós. Mas, ai, eu sou um miserável verme, e vós sois meu Deus, Deus de amor, ó Deus de minha alma, quando é que me verei todo vosso, não somente de palavra, mas de fato. Ah, é o que podeis fazer, Senhor. Aumentai em mim, pelos merecimentos do vosso coração, a confiança de que tenho necessidade, a fim de que obtenha de vós esta grande graça, de me ver todo vosso antes de morrer, todo para vós, e mais, de modo nenhum, para mim mesmo. Meu Deus, que atendeis a todos aqueles que vos invocam, escutai hoje a oração desta pobre alma que deseja vos amar verdadeiramente. Eu quero vos amar com todas as minhas forças, quero vos obedecer em tudo, sem interesse, sem consolação, sem recompensa. Quero vos servir por amor, unicamente para vos agradar, para satisfazer o vosso coração de que eu sou tão ternamente amada. Minha recompensa será vos amar. Ó Filho querido do Pai Eterno, apoderai-vos da minha liberdade, da minha vontade, de tudo o que me pertence, de todo o meu ser, e dai-vos a mim. Eu vos amo, eu vos busco, por vós suspiro, e desejo ser todo o vosso. Ó Mãe do meu Redentor, rogai por mim, a fim de que por vossa assistência eu receba vosso divino Filho com amor perfeito, e minha alma se torne segundo o seu sacratíssimo coração. Amante coração do meu Jesus, fazei que meu coração seja todo por vós, meu querido irmão e minha querida irmã. Terminamos assim as meditações destes 30 dias, o mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós continuaremos com você, essas publicações todas ficarão disponíveis para que você possa rezar este mês, ou uma meditação aqui, uma meditação ali, quando o teu coração se sentir enamorado da presença do Senhor e você tiver desejo de se nutrir desta palavra, mediante o Sagrado Coração de Jesus. E nós estamos gratos pela sua vida, pela sua constância, por você estar aqui. Que Deus te abençoe muito abundantemente, ajuda o nosso canal a crescer, vai publicando estes vídeos e convidando as pessoas a se encherem também de tamanho o amor do nosso Senhor. Que a graça de Cristo renove as suas forças e que você seja cada vez mais usado e amado por Jesus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Gratidão. Amém. 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 O que é isso?